E aí galera, beleza? O urso do par do game na área, atenção pra vocês, Upsorler Ubersodier 2, eu sobre errei esse nome, é um jogo bem massa aí da segunda guerra mundial, então vou começar um novo game aqui ó, pra começar uma vida louca né? Eu não golei que testes ali, porque eu não sei que testes ali, então eu não golei, entendeu? Mas teve uma explosão muito foda, tudo, pedaço de carro, tudo quanto é lado, não, zoé galera, eu já comecei esse jogo aqui, esse aqui não, tô começando até agora, mas eu já comecei pra ver se rodava alizinho, filézinho e tal, no máximo, e roda, é um jogo bem leve, porque roda no meu PC, Mario roda com leg no meu PC, mas roda, entendeu? Esse aqui é um jogo bem leve mesmo aí, e nesse jogo né, É um jogo muito foda, e eu vou falar sobre ele pelo decorrer do jogo, beleza? Mas é o seguinte, esse jogo foi desenvolvido pela Buruti Software, foi desenvolvido em 2008, e é distribuído pela Estratégia First, É, o seu, seu modo de jogar online, pode ser jogado de 1 a 16 players, multiplayer né galera, aí claro, é, e minha história aí no jogo é o seguinte, eu sou Karl Strauss, o super soldado, que é, que volta da tumba, para matar Hitler, é, história pesada aí né, e também galera, temos os, Salves, 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 claro que sempre, salves aqui, mas hoje eu bem pouquinho, é só pra quem pediu mesmo aí, beleza? Então tem o canal, se liga meu irmão, vídeos e tutoriais, tem o Danilo Oliveira, o Dan, o Ultimate, o Ultimate, acho que é, e o Netstock que pediu lá, beleza? Vamos começar a subir nesse vídeo aqui, é o que falamos todos. Então tá, nós somos um soldado, um super soldado na verdade, que volta da tuba para matar Hitler. Só isso, ó. E essa mira é muito ruim porque ela não mira certinho. Tá, feda-se, feda-se. Vai morrer, vai morrer. Nossa senhora. Como eu sou ruim de mira. Não tem como mirar aqui, ó. Ah, vai morrer, vai morrer. Vou estourar o carro deles. Simples assim. Ah, é, é. Vocês querem atirar em mim? E aí, carro, cracha não, mano. Vambora. Sulero, vai empurrar. Vai matar. Matou! Ai, ai, cadê? Nossa. Calma, cadê os caras? Todos quebrados, né? Acorda isso aí, vamos aqui. Sulero, tia. Tinha com tua cabeça. Não mata, hein? Sobraram? Lá já vem dois caras indo, ó. Tinha danado que você tá falando, tia. Ó, filha, nem isso aí. Vou matar. Vou matar. Vou matar. Já morreu. Já morreu. Já morreu. Já morreu. Vai debaixo do carro. Já morreu. Eita, pega. Morreu. Morreu. Vai pular uma Kizunami aqui. Eita, pega. Fragou, né? Ok, agora sim, morreu. Morreu. Morreu, morreu. Se tivesse como mirar, ela ajudava bastante. Vai morrer. Morreu. Caraca. E seus filhos da puta. Te mato também. Derrubou. Cai, 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 cai. Matei, matei, matei. Hi, hi, hi. Tomou tiro. Palhaço. Vambora aqui, ó. Ah, mas caralho. Não para de descansar esse carrinho. Acertar pelo menos o carro tem que acertar. Não derruba, não? É aqui nisso, bagulho dele. Eita, pega. Caminhão. Maisinho é boa na pilota, hein? Rapaz. Ó, morreu. Morreu. Vamos, filha. Cê dá nesse negócio aí? Tá patinando aqui, ó. Vamos, vou ajudar. É, do nada o bagulho. Desatona, frágil. É, tá no quinto dos caralho lá, hein? Desatona. É, é legal. Não, galera. Mas o jogo é bem top mesmo. Tem que matar aquele carinha. A missão é matar esse carinha. Só esse carinha. Boa. Eita, tá vendo? Eita, tá vendo o tanque. Ó o tanque. Ó o tanque. Não explodou com isso aqui, não? Então, galera. Sortei aí que eu tava falando aí. O que eu vou fazer. Eu previamente não sei ainda. Mas provavelmente vai ser pelo Angers. Eu acho que é isso. Meu cunhado falou pra mim, né? Eita, pegou. Deu lag. Eita. Vai ter que pegar fogo. Ele vai ser pelo Angers lá. Vai ser... Como que fala? Ah, vai ser ao vivo. Só tem que descer pro carro, ó. Normalmente vai ser ao vivo lá. No Angers. É, eu esqueci de ficar. Não, cara. Pegar essa arma aqui, ó. Esse aqui eu sei porque eu já fiz, entendeu? Então eu já sei fazer esse aqui, já. Ele tem um bagulho muito louco. Quer ver? Ele tem um poderzinho muito louco, quer ver? Olha lá. Ó. Deu de um tiro aqui, não. Ó. Ah, não deu. Só o outro faz isso. Morreu. Eita, pegou não morreu. Vai morrer. Ah, que cacete. Que parado. Ah, seu hack. Tá tentando estar usando o AW, né? Toma essa, seu palhaço. Não usa o AW contra mim. Falou, tem que ter rede aqui, né? Sei lá. Vai morrer? Como assim? É a primeira vez que vocês que eu não morri? Ei. Ládeo. Achei que eu não ia morrer. Fui lá, engraçadão. Ei, caralho. Ah, tô de novo? Ô, cacete. Vou dar um corte até chegar lá na onde que eu tava, beleza? Já voltamos aí. E... Vou tentar não morrer agora. Deu lag, deu lag, deu lag. Tá bom, vamo embora. Tem que abrir essa porta. Ah, por quê? Não sei o que eu fiz. Aí vai só vai pegar aqui, né? Aqui, galera, já. Estamos aqui, já. É... Pulei um pedaço. Eu não sei porquê, mas... Pulei um pedaço da missão. Ah, vai tomar tiro na cabeça. Você também. Fica separadinho aqui. Tem balas. Vai tomar tiro no coco. Vai, levanta aí seu bosta. Ih, não foi no coco. Toma tiro no coco. Vamo pegar essa arma dele aqui, que é melhor. A arma de dosista sempre é melhor, né? Não sei porquê. Toma tiro no coco. Você vai tomar tiro no coco. Toma tiro no coco. Eita, pô. Eu não tenho doutor. Toma tiro no coco. Cô. Cô. Ah, não sei. Se vim vai tomar tiro no coco, eu tô falando. Sério. Gastroninha tá aqui, ó. Vem, vem. Vem tá, pô. Aqui ficou massa agora, aqui é super, super soldado né galera, então faz juízo né. É uma super soldada, pega, ai caralho, caiu, já tá cheio, opa, o que eu fiz, já tá, é uma super soldada, uuuh caralho, ela morreu na tirinha na minha cabeça. Arranca! Olha a merda, digamos que eu acho, uma redonda. Ah, eu moro oi! Eu moro! Toma, seu trouxa, seu trouxa, nazista babaca, eu vou subir aqui, eu não acho que eu tenho que fazer aqui, mas acho que eu tenho quase certeza, eu tenho que passar daqui, com certeza Mas como, como ir pra lá, aí já ferra, então aqui, aí ferrou, hein, como eu vou pra lá Ó, tem que ir pra lá, não tem nada, cara, subir, só com as caras ali, não tem como pular pra cá, eu acho Eu tenho, tem bala ali, entendeu, tem uma porta aberta lá, pra ir pra lá, então eu tenho que ir pra cá, mas como ir pra cá, isso aí é outra questão Tentar pular com, olhar, aqui dentro não é, não pode ser greffe Caraca, como vou passar daqui você gosta Ah tá, disfarça. Não, sou animal assim as vezes mesmo, tá? O cara aí pra trás. Como esses caras surgiram? Sou boa assim as vezes, tá galera? Vamos ligar lá. Normal assim, de família. Super normal isso. De vez em quando acontece mesmo. Então eu vou matar aqui pra que eu tenha esse poder. Pode abrir. O negócio é descer. Pra baixo todo santa jovem. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Que susto. Ah, agora é chute. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Morreu. Olá. Você por aqui. Quanto tempo. Mais um. 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 Não adianta tirar seu playboy. Perdeu as balas. Perdeu. O cara. Perdeu o poder. Perdeu. 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 Morreu. Vai mais um, vai mais um, ih, ó, ó, vou assinar um negócio, ó, pá, morreu, cadê, vai esperar, opa, você vai com jeito, olá, você vai com jeitinho, rapaz, vai mais um, ih, morreu triste, não, é, você vai ficar feliz, como é que eu vou embora daqui, olá, errei, caralho, olá, como o cara sobreviveu isso, claro, bom, Cadê, aqui, 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 Fora daqui, tô, tô pedindo arrego, Ah, tem uma taxa de tardar, Ok, Ah, mata, caralho, Isso, vamos embora daqui, Peraí, vou morrer, caralho, peraí, Cadê o bagulho de vida? Cadê o bagulho de vida? Cadê o bagulho de vida? Cadê o bagulho de vida tio? Ah, quem está aqui? Que quebra por umavilha? Eu vou me exparte mais sim. Ah, tá, Eu não tenho uma força sobre a raça das minhas pedações, Eu não tenho a água, Agora eu para bater para ir amanhã, vocês não me escutam? ele morreu! eita pica, eita pica valeu eita pica você vai morrer tá pego tá pego cadê você? oi 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 tem que ser diz nem que não sei o que posso tocar uma a mão ali tchau aqui o patimente conversando coquinha cuu sumiu a data do coquinha bom eu acho que eu acho que eu vou achar Eu vou me ordem... Eu tô fazendo as armas e vão me dar vontade Desculpe do lado de porque não Queria achar, vamo embora Não sei como você acha que me assusta O que é que está na faquinha, seu trofe? Não, a bola matou ele. Olha como se mata dois, olha. Olá! Será que eu tenho que passar aqui? Não vai dar não. É um trouxco. Trouxado, vambora. O que tem aqui? Nada. A equipe dele tem assim. Não tem nada. Beleza. Aqui, é o bagulho. Aqui, é outro bagulho. Aqui, nada que presta. Eita, filho. Bom, galera. Foi sem querer aí, mas... É isso aí. Já está uma gameplay bem comprida já. Ah, galera. Lembrando aí, ó. Passem lá no meu board press lá. No meu blog. Novo blog que estou fazendo lá. É... Passem lá. Vou estar deixando o link aí. Caso o YouTube exploda, passa... Vai começar a selar os vídeos. Então... É nesse estilo aí que eu saio. Beleza? É... Espero que vocês tenham gostado. Aquele like, aquele favorito, aquele compartilhamento muito louco. Como de sempre, Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.